A GOLDILOX E OS TRÊS OURSOS A GOLDILOX E OS TRÊS OURSOS A GOLDILOX estava a divertir-se, a apanhar flores para a sua mamã, avançando cada vez mais e mais para o interior do bosque. Para a GOLDILOX, volta para casa. O bosque não é seguro quando estás completamente sozinha. Ela encontrou uma casinha de campo com um jardim maravilhoso. Eu quero apanhar aquelas flores, disse a GOLDILOX. Vou ver se está alguém em casa. Para a GOLDILOX, bate à porta outra vez. Pode estar alguma coisa feroz por trás da porta. Olá, chamou ela. Está alguém em casa? Mas não houve a resposta. Na mesa, encontravam-se três tigelas a fomegar. Uma tigela grande, uma tigela média e uma tigela pequena. Hum, papa de aveia, disse a GOLDILOX. GOLDILOX. Estou cheia de fome. Para, GOLDILOX. Não te apreces. As coisas podem tornar-se muito perigosas. A GOLDILOX provou uma colher cheia de tigela grande. Ai! gritou ela. Esta estava quente demais. Depois, ela experimentou a tigela média. Iac! Esta estava fria demais. No entanto, a tigela pequena estava mesmo boa e a GOLDILOX comeu tudo. Com a sua barriguinha bem cheia, ela distraídamente entrou para o próximo quarto. Espera aí, GOLDILOX. Espera aí, GOLDILOX. Não podes andar assim por aí e a vesbilhotar na casa de outra pessoa. A frente da quentinha, incandescente lareira, estavam três cadeiras. Uma cadeira grande, uma cadeira de tamanho médio e uma cadeira pequena. Primeiro, a GOLDILOX subiu para a cadeira grande, mas esta era dura demais. Depois, subiu para a cadeira média, mas esta era fofa demais. A cadeira pequena, no entanto, era mesmo o ideal. A GOLDILOX encostou-se para trás quando... Crac! As pernas partiram-se e ela caiu para o chão. Ai! gritou ela. Estúpida cadeira! Ó não, GOLDILOX, o que foi que fizestes? Levanta-te depressa! Vá, levanta-te e corre! A GOLDILOX sentiu-se cansada de forma que foi subindo as escadas para o andar de cima. No quarto, estavam três camas. Uma cama grande, uma cama de tamanho médio e uma cama pequena. Ela subiu para a cama grande, mas esta era mal jeitosa demais. Em seguida, ela experimentou a cama de tamanho médio, mas esta era mole demais. A cama pequena, no entanto, era mesmo perfeita e pouco tempo depois, ela adormecia profundamente. Acorda, GOLDILOX, abre os olhos. Pode ser que vais ter uma grande surpresa. Precisamente naquela altura, os três ursos chegaram a casa. Depois de tropeçarem num cesto, o urso-papá olhou para a mesa. Alguém esteve a comer a minha papa de aveia, disse-lhe numa voz áspera e alta. Alguém esteve a comer a minha papa de aveia, repetiu a ursa-mamã numa voz moderada. Alguém esteve a comer a minha papa de aveia, choramingou o urso-bebé, numa voz débil. E comeram-na toda. Os três ursos, muito esfomeados, sentiram-se um pouco desconfiados. Mas o monstro que apanha flores não parece ser muito assustador. De mãos dadas, moveram-se vagarosamente e silenciosamente para a sala de estar. Alguém se sentou na minha cadeira, disse o urso-papá numa voz áspera e alta. Alguém se sentou na minha cadeira, repetiu a ursa-mamã numa voz moderada. Alguém se sentou na minha cadeira, choramingou o urso-bebé, numa voz débil. E olhem, partiram-na. Ele desfez em lágrimas. Agora é que eles ficaram muito preocupados. Silenciosamente subiram as escadas nas pontas dos pés e entraram para o quarto. Os três ursos, ansiosos, inseguros do que iriam encontrar algum monstro quebrador de cadeiras da pior espécie. Alguém esteve a dormir na minha cama, disse o urso-papá numa voz áspera e alta. Alguém esteve a dormir na minha cama, repetiu a ursa-mamã numa voz moderada. Alguém esteve a dormir na minha cama, lamentou o urso-bebé numa voz prantosa. E olhem! O barulho acordou a Goldilocks e ela gritou. A Goldilocks saltou para fora da cama, correu pelas escadas abaixo, apanhou o seu cesto vazio e fugiu. Ora bem, Goldilocks, é bem feito. Aqueles ursos pregaram-te um susto terrível. Mas há um segredo que tem que ser partilhado. Os três pobres ursos também ficaram tão assustados como tu. O barulho acordou a Goldilocks, é bem feito.